Bom dia, bom dia meu povo, tudo bem? Mostrar pra vocês aqui o que é governo Bolsonaro Aí o governo Bolsonaro aí, ó Ó os bandidos aí trabalhando, ó Entendeu? Ó os bandidos aí, ó, tudo trabalhando aí, ó Isso aí, ó É o nosso novo governo Ó os ladrãozinhos trabalhando, tudo bonitinho, gente Ó os ladrão trabalhando aí, ó, beleza? É assim que tem que se fazer no país Botar os bandidos pra trabalhar Entendeu? Botar os ladrão pra trabalhar, olha aí, ó Bom dia Ó, bom demais, hein? Bom demais, tá vendo? Aí, ó, vamos limpar, vamos limpar a rua Seus ladrão filha da puta Vamos trabalhar Olha lá, agora vai aprender a roubar Isso aqui, ó, Belém do Pará Cidade do Belém Certo hoje, eu acho que é 16, né? 16 do 2 de 2020 E os bandidos trabalhando no governo Bolsonaro Bom dia a todos, galera